Nosso tira dúvida de hoje, nós temos aqui uma pauta já feita em cima do artigo, nós publicamos hoje um artigo dizendo que o Gilmar Mendes está questionando as prisões alongadas de Curitiba, significa que Gilmar Mendes quer colocar em pauta, quer discutir as prisões preventivas e eventualmente as prisões decorrentes de sentença condenatória lá do juiz Moro. É isso que está em pauta, Gilmar Mendes há muito tempo vem criticando a Lava Jato, ele discorda de várias posturas adotadas na operação e eis o questionamento. Agora, convenhamos, Gilmar Mendes não falou isso por acaso, por acaso não, porque está em pauta, está na pauta do Supremo, hoje inclusive poderia já ter votado, mas ainda eles estão votando, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o RE 760351, o Supremo está discutindo um recurso extraordinário neste momento, então até agora não entrou em pauta a reclamação 25509, gravem este número, reclamação 25509. Estava na mão do Teori esta reclamação e Teori transmitiu isso, levou isso para o pleno, então é o pleno do Supremo que tem que julgar esta reclamação, que nada mais é do que um tipo de habeas corpus de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha quer sair da prisão, não quer ficar na prisão e o Teori dia 13 de dezembro ia colocar em pauta, pois em pauta inclusive, ia julgar na segunda turma do Supremo, ia julgar. Na hora de julgar no último minuto, Teori tirou da pauta e mandou para o pleno. Agora a questão é a seguinte, por quê? Por que que fez isso? Ao que tudo indica pelo seguinte, na manhã do dia 13, o O Globo publicou que esta reclamação iria entrar na pauta e que Gilmar Mendes, Lewandowski e Toffoli já votariam a favor da reclamação. Isso teria levado o Teori a levar o assunto para o pleno, porque na segunda turma são cinco ministros, se três já vão votar favoráveis, você já sabe que perdeu, bem? Queremos discutir exatamente isso, se as prisões de Curitiba, leia-se, da Lava Jato, são prisões mesmo longas, não são, Gilmar tem razão, não tem razão, eis o tema, esse que é o questionamento, já temos várias perguntas aqui, vocês já nos mandaram várias perguntas, estão todas aqui chegando. Ó, Leonilda Lima, comente um pouco o comportamento do ministro Gilmar, as declarações dele para esses discursos políticos, o advogado de defesa, são desastrosas, as falas do ministro Gilmar são desastradas, vez por outra ele fala uma coisa coerente, mas ele tem partido, ele tem inequivocamente um posicionamento ideológico público, explícito, e de fato ele se comporta de maneira não adequada, viola o código de ética dos juízes, viola a lei orgânica da magistratura, viola tudo, antecipa voto, diz como vai votar, é impressionante a postura de Gilmar, e agora ele quer partir para cima da Lava Jato, e então essa questão Lava Jato e o sistema todo político e empresarial corrupto é o seguinte, vamos lá, a Lava Jato colocou o sistema político e empresarial corrupto na parede, está encurralando todo mundo, seja com prisões, com conduções, com prisões, seja com empobrecimento, muitos milhões já foram tomados deles, muitos milhões, deveria até ter tomado mais, mas já muitos milhões foram tomados deles, bom, o sistema corrompido está na parede, e ele está reagindo, porque ele quer sobreviver, para sobreviver, três vezes já se tentou aprovar a lei de anistia, anistia de tudo, três vezes, uma em setembro, duas em novembro, tentou aprovar a lei de anistia, não saiu, aí depois agora vem as blindagens, blindagens, o sistema, já que não acabou com a Lava Jato, ou extinguiu, estancou a sangria, como dizia Jucá, já que não estancou, então blindagens, blindagens como, dando foro privilegiado para Moreira Franco, nomeando Alexandre de Moraes, auxiliar do governo, como ministro do Supremo Tribunal Federal, então, em síntese, tudo isso está se fazendo agora, é o sistema que está tentando sua sobrevivência, o sistema quer sobreviver, sobretudo agora, depois das 77 delações do Aldebrecht, e agora já sabemos que parte delas irão para o ar, irão, serão divulgadas, então é isso, o comportamento de Gilmar, realmente é muito inadequado, Leonilda, para o efeito, para ser um magistrado, é muito inadequado, muito inadequado, Eliana Young, vamos perguntar, outros presos espalhados pelo sistema imprensor do país, será que ele sabe que existem? Aí é que está, outros presos, como é que funciona a regra geral do país? Por isso que a prisão de Eduardo Cunha, e da Lava Jato, todas, tem que ser questionadas no contexto global, nenhuma casta pode ter tratamento diferenciado, não existe categorias de pessoas que possam fugir da lei, nem que possa ter tratamento especial, bem? Então, partido do geral, como é que está? Ó, prisão preventiva, a jurisprudência admite que o razoável seria julgar em 100 dias, que o preso tem direito de ser julgado rapidamente, bom, julgado em 100 dias, mas pode haver prorrogação do período, quando? Quando tem justa causa, se tem um justo motivo, processo complexo, processo com muitos réus, processo com muitas testemunhas, então estica um pouco o prazo, pode? Pode, 100 dias é a regra, pode esticar? Pode, tem justo motivo? Estica, porém, esse esticamento, esse prolongamento, não pode ser absurdo, de mais 200, mais 500 dias, mais mil dias, tem que ser razoável, então a prorrogação tem que ser razoável, Cunha está preso há quatro meses, seu processo já chegou no final, agora vem alegações finais, e em sentença decisão do Moro, logo, está dentro da razoabilidade, está dentro do que se faz com qualquer preso do Brasil, qualquer preso do Brasil está dentro dessa regra, portanto não há aqui que se falar em excesso de prazo, ou de prisão desarrazoada, prisão por longo tempo, no que diz respeito a Eduardo Cunha, por isso que, se esse habeas corpus dele entrar em pauta, 25,509, 25,509, claro que tem que ser refutado, rejeitado, e aguardar a sentença do Moro, que está vindo por esses próximos dias, Daniel Vieira, Gilmar Mendes deve ser preso, daqui a pouco, ele está dando já motivos aí, ele é conveniente para os crimes, para a criminalidade organizada, meu pensamento sobre o Gilmar, de fato, quase coincide com o Daniel, vejo em Gilmar Mendes, um defensor, de determinados políticos, determinados partidos políticos, e ele não esconde, essa sua condição, de líder, desses partidos, dentro do Supremo Tribunal Federal, então, de fato, não é uma postura de juiz, vários pedidos de impeachment, foram feitos contra Gilmar Mendes, em 2016, vários pedidos de impeachment, e Renan Calheiros, arquivou todos, todos, ministro do Supremo, sofre impeachment, no Senado, no Senado, Renan Calheiros, arquivou todos, todos, então, é por isso, que Gilmar Mendes, tem essa condição, de falar o que bem entende, de tudo, antecipar votos, isso não pode, então, é deplorável, o comportamento de Gilmar Mendes, no que diz respeito a falar, agora, ele é muito craque, eu adoro ele, a escrita dele, o que ele escreve, quando ele doutrina, o livro dele, de doutrina, eu gosto muito, ele é um bom professor, deu aula no meu curso, um período, quando eu tinha o curso, e, portanto, foi, trabalhamos juntos, com pós-graduação, ele é muito bom doutrinador, mas, como juiz, lastimável, Carlos Cardoso, que diabos é isso, Gilmar Mendes, é totalmente partidário, é, e é um absurdo, seu discurso é de defesa, de PSDB, PMDB, ele não tem sido punido, então, cabe o que, cabe, um impeachment, de Gilmar Mendes, e, internamente, cabe aos próprios ministros, um processo administrativo, que apurasse, todas essas irregularidades, do ministro Gilmar Mendes, que eu, digo que, de fato, ele está cometendo, Edson Silva, tenho uma dúvida, não há ninguém, ou nada que possa ser feito, para retirar esse ministro, pode sim, Edson, pode sim, cabe impeachment, o impeachment no Senado, então, nós temos que estar mobilizados, nosso compromisso, é com a luta, por uma justiça justa, por uma justiça imparcial, então, se nós não concordamos, com esse comportamento dele, nós temos que estar, na nossa luta, continuar, e fazer com que, ou mesmo que outros fizeram, em 2016, muita gente, pediu o impeachment dele, agora, trocou o presidente do Senado, temos que continuar, nessa luta, e pedindo o impeachment, de Gilmar, porque ele é, totalmente, parcial mesmo, parcial, suas declarações, são um desastre, aí que a sociedade, tem que estar vigilante, sociedade vigilante, Vanilde de Faria, será que o Ministério Público, não vê as atitudes de Gilmar, vê, vê atitudes de Gilmar, e vê atitudes, também, de Toffoli, de Lewandowski, e vai por aí afora, ó, só para te dar uma notícia, Vanilde, o Ministério Público, agora, está, vai pedir, está estudando, um pedido, de suspeição, do ministro Toffoli, naquele caso, lá do ex-ministro, Paulo Bernardo, Glaze, etc, porque, porque ali, tem muito relacionamento, de amizade, com o Toffoli, e amigos, você não pode julgar, você não pode ser juiz, de causas, que são seus amigos, então, há, há, então, vias jurídicas, para se pedir, a suspensão, de um juiz, e havia, política do impeachment, para eliminar, esse juiz, Jamison Douglas, além do impeachment, como mecanismo, de impedimento, de um ministro, algum outro, mecanismo de ação, que possa tirar o ministro, totalmente, parcialmente, sim, sim, são os pedidos, de suspeição, bem, então, reitero, procurador-geral, agora, está na iminência, de formular, um pedido, de, de suspeição, do ministro Toffoli, naquele caso, do Paulo Bernardo, e tinha, que o procurador, fazer a mesma coisa, com Gilmar, quando está julgando, algo de interesse, diretamente político, porque, evidentemente, as manifestações dele, são de parcialidade, juiz parcial, é a negação de juiz, juiz parcial, é a negação da justiça, por isso que, não tem cabimento, o que faz, Gilmar Mendes, bem, com cidadania vigilante, firme, firme, compartilhe esse nosso vídeo, se você compartilhar, esse nosso vídeo, muito mais gente, vai estar participando, conosco, dessas nossas, observações, impressões, conheça o meu site, luizflavigomes.com, lá você encontra, tudo o que eu escrevo, tudo o que eu penso, lá está o nosso movimento, quero um Brasil ético, também está tudo lá, então vai no, luizflavigomes.com, e tenha acesso, a todas as minhas, redes sociais, e curta a minha página, se você curtir, esta minha página, onde estou, nesse instante, falando com você, você vai, receber notificação, dos meus próximos vídeos, bem, Paulo Henrique, será que a dita, que a prisão de Eduardo Cunha, pode ser revogada? Teoricamente, o Supremo, pode tudo, né, poderia revogar, eu particularmente, acho que não, no plenário, são 11 votos, ainda que 3 votos, sejam quase certos, pelo que disse, o Globo, o Globo, vamos lá, Lewandowski, Toffoli, e Gilmar Mendes, ainda que 3 votos, sejam certos, são 10 votos ainda, porque o Supremo, na atualidade, não tem um ministro, ainda está em processo, de Sabatina, que é o Alexandre de Moraes, o suspeitíssimo, como falei, no vídeo de ontem, bem, então, sim, acho que, são 10 votos, 3 favoráveis, 7 não, acho que, Eduardo Cunha, não sai tão cedo, até porque, o processo contra ele, está andando, está andando, e já chegou em alegações finais, e agora já vai, para a sentença, dentro de poucos dias, Maria José, aí tem que ser igual, para todos, é isso mesmo, a lei é igual, para todos, se Cunha tem um aneurisma, que tem que ser tratado, mas hoje ele recusou, Maria José, ele recusou a fazer exame, diz que está com aneurisma, e se recusa a fazer exame, esta recusa, corre por conta dele, o preso, aqui uma coisa interessante, enquanto o preso, tem consciência, ele decide, sobre sua vida, e sua saúde, só quando ele perde, a consciência, é que então, o poder público, tem o dever, de prestar-lhe, a devida assistência, médica, portanto, enquanto ele for consciente, o Cunha, e disser, não, não quero fazer, aneurisma, ou a fala dele, fica, sem nenhuma, credibilidade, não tem, correspondência, com os fatos, porque, se realmente, ele tivesse, o aneurisma, ele seria o primeiro, a querer, fazer exame médico, e ter o tratamento, devido, bem, então é isto, Maria José, que nós devemos fazer, por enquanto, Eduardo Cunha, olha, acho que mentiu, outra vez, a impressão que fica, é que ele mentiu, quando negou, ter contas bancárias, na Suíça, as provas vieram, ele tem contas bancárias, na Suíça, e agora, mentiu, em falar de aneurisma, se não fosse mentira, ele, rapidamente, iria buscar tratamento, claro, 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 Milton Santos, se realmente, o juiz, liberar Cunha, aí, fica desacreditado, tudo, o sistema, juízo, o sistema político, Milton, será, um desastre, absoluto, eu acho, Milton, que este, poderia ser, um estupim, estou falando, estupim a todo dia, aqui para vocês, quem já me acompanha, sabe bem, o estupim é, o povo está irado, o povo está indignado, só falta o estupim para ir para a rua, na semana passada, lá na Romênia, o estupim veio, o governo, emitiu uma anistia, para a corrupção, até 150 mil reais, o povo foi para a rua, dizendo, isso é insuportável, isso é intolerável, o povo foi para a rua, sobretudo, para as ruas de Budapeste, e o governo teve que voltar atrás, aí a anistia foi, voltou para trás, porque o povo estava na rua, o povo venceu, na rua o povo venceu, então Milton, nós estamos esperando o estupim, está todo mundo indignado, indignado com este governo, que é a continuação, de um sistema político, empresarial corrupto, portanto, nós não podemos tolerar essas coisas, esses abusos, esses desmandos, essas arbitrariedades, que estão fazendo, o que é sempre, mais e mais humilhação, para o povo brasileiro, portanto Milton, eis o estupim, quem sabe, quem sabe, o estupim é esse, e o estupim é uma coisa, que nem a ciência explica, de repente, o povo todo está na rua, depende do estupim, vamos ver o que vai ser, este estupim, para o povo ir para a rua, irado ele está, indignado ele está, Everaldo Lopes, vamos fazer uma paralisação total, é isso mesmo, paralisação total, hipóteses, aeroportos, caminhões, tudo, para tudo, falta só Everaldo, o nosso estupim, com estupim na mão, vamos embora, porque, todas as classes de renda, A, B, C, D e E, todas estão perdendo, muito dinheiro, a recessão continua, Everaldo, as classes A também perderam, A, B também perderam, não é só as bases da pirâmide, que estão perdendo, no atual momento, os desempregados, todo mundo está perdendo, porque, o dinheiro, boa parte dele, é consumido, dentro desses donos, do poder, donos kleptocratas, do poder, que vão roubando, tudo que podem, do poder público, Túlio Augusto, prisões, onde já existem, provas de crimes, praticados, são legais, quando prolongada, quando exageradamente, longa, aí sim, aí, a jurisprudência, tem soltado, que o réu, tem direito, de ser julgado, rapidamente, qual é a diferença, entre político, rito e ladrão de galinha, é isso tudo, é essa diferença, que nós temos que acabar, isso é coisa, do Brasil arcaico, coisa, do Brasil velho, que nós não concebemos mais, do Brasil velhaco, que nós não admitimos mais, a distinção de pessoas, todos somos iguais, perante a lei, isso significa o que, império da lei, para todos, império da lei, para todos, e aqui, todos significa, o erga hominis, é o nosso partido, é a nossa ideia, erga hominis, contra todos, é isso que nós temos que fazer, o império da lei, contra todos, a Frank Whisper, é o que a Lava Jato, está fazendo, em certo sentido, só que ainda na Lava Jato, falta o contra todos, falta ainda na Lava Jato, o contra todos, o que ela está fazendo, está muito bom, mas ainda falta, Frank, a Globo e o resto da mídia, deveriam repercutir, essas condutas criminosas, isto Frank, é isso que falta, o engajamento das mídias, na hora que a Globo engaja, acabou, o povo já está na rua, não há dúvida nenhuma, a questão é que, por enquanto, a Globo não se atreveu, a fazer nada, então está aí, em cima do Moro, apoiando o sistema, político e empresarial, criptocrata, eis o tema, Frank, nós temos que vencer, essas barreiras, agora, há momentos que a população, vai para a rua, independente de televisões, 2013, o povo foi para a rua, inclusive, com a contrariedade, das grandes televisões, dos grandes meios, de comunicação, o povo foi para a rua, e acabou, encheu tudo, naquele 20 de junho, botou 2 milhões de pessoas, em todo o país, Denise Cruz, como tirar a Gilmar, desse poder, ó, dos processos em si, tem que entrar, com pedido de suspensão, e o Gilmar do poder, impeachment, impeachment, para isso, precisa de muita força, da sociedade, é a sociedade civil, que tem que fazer, essa revolução, como fez, uma revolução, desse tipo, Denise, em 1668, na Inglaterra, houve uma revolução, de todo o povo, e o poder, então, foi totalmente, rediscutido, compartilhe este vídeo, meus amigos, compartilhe este vídeo, curtam minha página, e você será notificado, dos próximos vídeos, vem, Eliana Young, professora, esse Eduardo Cunha, é um psicopata, é, é sim, até os, os psicanalistas, e psicólogos, afirmam que, seria até melhor, chamá-lo de sociopata, psicopatia, estaria vinculado, com violência, aí é um psicopata, é um violento, e o sociopata, é um psicopata, não violento, então, tá bem, eu concordo, plenamente, é um sociopata, mente que não tem conta, e tinha conta, fala que está com aneurisma, e não quer fazer exame médico, é, isso é coisa de sociopata, Carlos Alexandre, queria me perguntar, se a maioria dos julgamentos, dos réus que foram privilegiados, serão realizados pelos ministros, da segunda turma, isto, a quase totalidade, a quase totalidade, dos Lava Jato, está na segunda turma, Carlos, e vai ser julgado, pela segunda turma, a quase totalidade, e isso daqui, inclusive, é um perigo, porque a segunda turma atual, é, Fachin, Celso de Melo, Lewandowski, Toffoli e Gilmar Mendes, então, essa segunda turma, hoje, Carlos, é um perigo tremendo, para Lava Jato, porque vai cair, na segunda turma, 99% dos casos, vai cair lá, e a, a, a Gilmar, Lewandowski, Toffoli, sempre uma incógnita, a gente não sabe, aí, como eles vão votar, quer dizer, a gente já tem uma intuição, de que eles são favoráveis, contra a Lava Jato, Danilo, o depoimento, o depoimento de Eduardo Cunha, pode prejudicar mais ainda o Michel Temer, de fato, Danilo, o Eduardo Cunha, deixou ali, uma linha, de que Michel Temer, participou, de uma reunião, em que se discutia, diretores da Petrobras, se o PMDB, que já é certo, que levou dinheiro, de propinas da Petrobras, PMDB, não se discute, PP, PT, PMDB, não se discute, mas se Michel Temer, participou de reuniões, para colocar diretor lá, isto é um vínculo, direto, 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 com a propina da Petrobras, bem, então sim, está se aproximando, Eduardo Cunha, sabe muito, sabe muito, e se ele perder, este habeas corpus, no Supremo, a expectativa, é de que saia, assim, de lação premiada, Alessandra Santos, vamos para as ruas, próximas eleições, voto faxina, hashtag, voto faxina, é isso mesmo, Alessandra, a Lava Jato, vai tirar alguns, os que sobrarem, nós temos que fazer, nossa parte, voto faxina, e este nosso voto faxina, é importante, por quê? Porque, se nós eliminamos, quem tem que ser eliminado, com a corrupção, nós tiramos também, o foro privilegiado dele, se ele não é eleito, ele perde o foro, privilegiado, e com, sem foro privilegiado, vai ser julgado, em primeiro grau, então, voto faxina, tem uma importância, capital, nas próximas eleições, hashtag, voto faxina, vamos nessa, o Wilson Júnior, fale o que está acontecendo, com o Espírito Santo, seria o estupim, ó, o estupim, houve, já aconteceu, no Espírito Santo, ali houve, um estupim, um primeiro estupim, dos próprios familiares, dos policiais, que não tem reajuste, há vários anos, aí deu um estupim, os familiares, dos policiais, foram para a rua, a consequência disso, é o, não existe lei, acabou o Espírito Santo, então, é a guerra de todos, contra todos, como dizia Hobbes, cada um faz o que bem entende, mata, dá tiro, rouba, pega as coisas, dos outros, agora então, isso pode ser um estupim, da sociedade, da sociedade, um estupim de invadir, e pedir providências, porque não dá para se viver, da maneira como está hoje, padecendo o Espírito Santo, e não é só Espírito Santo não, Espírito Santo é agora, algo que nós estamos vendo, nesses dias, mas várias cidades, bairros do país, estão vivendo coisas, muito parecidas, com total insegurança, insegurança, então, a insegurança, pode ser um estupim, é possível Wilson, é possível que seja um estupim, estamos aguardando, já houve um estupim, pequenininho, e já com repercussão, no Espírito Santo, mas daqui a pouco, vem um estupim, com repercussão nacional, Marquim Vale, povo foi para a rua, a grande mídia quis, e estava com patrocínio da Fiesp, é verdade, 2015, 2016, e 2014 em parte, em 15 e 16, o povo foi para a rua, por causa desses patrocínios, televisão, Fiesp, aí o povo foi, queria o impeachment, o impeachment veio, veio o impeachment e trocou, só que nós trocamos no impeachment, Marquim Vale, cadê aqueles grupos para a rua, nós trocamos com o impeachment, um time, colocamos no lugar outro time, tiramos, Lula, Dilma, Vacari, Zé de Seu, Delúbio, etc, tiramos esse time, aí, botamos outro time, Sarney, Renan, Jucá, Edson Lobão, Jader, Barbalho, Eunice, Michel Temer, Gedel, Padilha, Maia, Moreira Franco, Cuicunha, esse é o time que colocou, vê se pode, tiramos um time ruim, entrou outro pior, isso não significa, não estou comparando os dois, na verdade os dois, como nós somos erga homens, nós não queremos time desse tipo nenhum, seja PT, PMDB, PSTB, seja quem for, esse time não vai levar o Brasil a nada, Celso Cremace, Lava Jato tem futuro, vai, Lava Jato ganhou repercussão internacional, tem hoje de força internacional, mas, sempre existe uma suspeita, de que podem aprovar uma anistia em qualquer momento, mancomunado o mundo político com o Supremo Tribunal Federal, isso é o risco existe, o risco sempre existe, porque, o sistema político empresarial corrupto é forte, é o maior poder do país, é o maior crime organizado do país, muito mais do que PCC, PCC é fichinha, PCC está ainda com receitas na casa dos milhões, algo em torno de 200 a 300 milhões, a receita anual do PCC, a receita deste crime organizado político empresarial, é da casa dos bilhões, portanto, é o crime organizado mais potente do país, tudo pode acontecer, mas vamos lutar, se o povo estiver unido, firme, vai mobilizado, eles não vão conseguir, Roque Adriano, que valor tem o trabalhador honesto e de bem no Brasil, isso que tem que mudar tudo, é outro paradigma, sistema velho de governo, trocam tudo, blindam pessoas, ficam com blindagens, querem aprovar a lei de anistia, não dá valor a ética, tem que mudar completamente os nossos valores, e tudo, olha, tem que mudar tudo, Roque, mudar tudo, e claro, aqui entra a responsabilidade, não só da Lava Jato, também nossa, porque o voto faxina é nós, nós que vamos lá, para tirar o povo, no voto faxina, então, aí é conosco, é conosco o voto faxina, a Lava Jato faz uma parte, nós temos que completar outra, era Roque, dizete a raiz, não há nada mais triste, que ver uma justiça sendo injusta, é isso mesmo, porém, a injustiça continua, vai deixando o povo cada vez mais irado, cada vez mais indignado, e um dia surge o estupim, para todo mundo botar o pé na rua, vamos ver, se chega esse dia, vários lugares aqui com a gente, Tijuca, Jundiaí, Serra, Florianópolis, Bom Jesus do Norte, Salvador, Natal, Itanhaém, Mesquita, Belo Horizonte, Araxá, Guarujá, São Paulo, Rio de Janeiro, Montemor, Maringá, São José dos Campos, Patrocínio Divinópolis, Sumaré, Macapá, Paulista, São Vicente, Recife, Ribeirão Preto, Concórdia, Brasília, Berlim, até na Alemanha, estamos hoje, sintonizados, Uberaba, Beriguia, Arco Verde, Manaus, etc, olha, WhatsApp, podemos falar por WhatsApp? Sim, está lá no meu site, luisflaviogomes.com, pega lá, meu número do WhatsApp, me adicione, manda seu nome, sua cidade, e vamos que vamos, bem, gente, muita coisa, muita coisa, falamos então hoje de Gilmar Mendes, o julgamento de Eduardo Cunha, não saiu até agora, nós estamos de olho aqui, estou olhando ali, não dá para dar um close ali na TV, mas eu estou, estamos de olho, de olho, de olho, de olho, juntos aqui com vocês, muita gente com a gente, Brasil, todas as cidades, todo mundo perguntando essas coisas, vamos criando consciência, e criando sobretudo, esta mobilização contínua, contínua, bem, Roberto da Costa está com a gente, Helen Roxana, que mais aqui, Ana Maria, Ana Maria, todo mundo no Face, aqui no WhatsApp, Isabel Ventura, e todo mundo comentando, fim do foro privilegiado, três coisas, fim do foro privilegiado, fim do tempo vitalício de ministros do Supremo, tem que ter tempo, ministro não pode ser vitalício, e fim das indicações políticas, e fim do político profissional, o que significa o seguinte, que é reeleição, sem reeleição no Executivo, e reeleições do Legislativo, somente uma, somente uma, bem, Fábio Pereira, Sheila, Bruno Moraes, Marcos Cavalcante, está aqui, olha, todo mundo, firme, fim do foro privilegiado, a hashtag voto faxina, fim do político profissional, fim do mandato vitalício dos ministros, que ficam lá 15, 20, 30 anos no Supremo, na Europa, média de 9 a 12 anos, Europa, que fica, depois saiu, acabou, acabou, então aqui, Túlio Augusto, voto faxina Túlio Augusto, Jussara Bagalhães, Misael Fernandes, quem mais aqui, Zilma Vidal, Denilson Jurandir, Paulo Fernando, é isso daí gente, sintonizados, vamos divulgando, somando nossa energia, porque muita coisa tem que mudar, o Brasil arcaico tem que morrer, mata esse Brasil arcaico, chega de Brasil arcaico, nós somos modernos, o Brasil se modernizou, grande parte do Brasil se modernizou, e ainda temos um sistema político empresarial, ali, corrompido, arcaico, nos governando, com métodos arcaicos, sistemas de governança arcaicos, sem transparência, sem mostrar para todos nós o que eles estão fazendo, que coisa absurda, Bruno, Bete, Mário Ruiz, quem mais aqui, Sérgio Cunha, Roberto Sandra, está todo mundo sintonizado, Ana Maria, está todo mundo sintonizado aqui com a gente, vamos que vamos, Maria Barella, sucesso para todos vocês, avante, avante. Mário Ruiz, Mário Ruiz, Mário Ruiz,